Então vamos começar mais um desafio! Oi gente, tudo bom? Então hoje o vídeo é mais um vídeo para o desafio Mélios E dessa vez o desafio Mélios é um desafio solidário que eu estou muito, muito animada para fazer E para quem não sabe, Mélios devolve parte do seu dinheiro quando você compra nas maiores lojas do Brasil E o maior objetivo desse desafio era você tentar engajar o máximo de pessoas possíveis Sua família, sua cidade, seu bairro Para doar roupas, para ajudar quem precisa, para fazer muita, muita doação Eu e meu amigo Rafa, a gente teve uma ideia de criar pontos de doação na cidade Aproveitando que minha cidade é uma cidade pequena Que tem mais ou menos 25 mil habitantes, eu moro no interior de São Paulo Então aproveitando isso, aproveitando que eu sei que tem muita gente que me acompanha nas redes sociais Daqui da minha cidade, que assiste meus vídeos Por que não criar pontos na cidade e engajar a minha cidade nas redes sociais E divulgar esse desafio para as pessoas irem nesses pontos de doações E colocar a sua doação, a sua roupa Então a gente separou duas caixas de papelão, que foi muito difícil de achar E a gente escolheu dois pontos na minha cidade, pontos mais acessíveis para todo mundo Para deixar essas caixas Então agora eu não vou contar o que rolou, o que aconteceu Se a galera doou, se a galera não doou Eu quero que vocês assistam o vídeo até o final E agora eu vou fazer a minha parte Eu vou abrir meu guarda-roupa E eu tenho certeza que eu tenho muita, muita coisa para dar PS, o meu guarda-roupa é uma bagunça All my life, you stood by me When no one else was ever behind me All these lights, you can't blind me With your love, nobody can drag me down Nobody, nobody Nobody can drag me down Nobody, nobody Nobody can drag me down Gente, agora eu estou aqui no São João Para deixar essa caixa Para a galera doar muito Obrigada Gente, agora entreguei a segunda caixa aqui Na Doce Café, ó E agora é só esperar Para anunciar nas redes sociais E a galera que vira aqui doar, né? Foi aí, gente Gente, bom dia Então hoje é dia 3 de dezembro É o dia que eu vou buscar as caixas das lojas Aí eu vou mostrar tudo, tudo, tudo para vocês Ai, está cheio Gente, está cheio a caixa Meu Deus Ai, que demais Olha isso Ai, estou emocionada Ai, cara, não acredito Olha isso Nossa, que Deus abençoe cada um de vocês Que ajudaram Vamos levar para o carro E entregar para as crianças Para as famílias Tá pesado Ó, tudo de doação Gente, a gente acabou de buscar as duas caixas Eu fiquei muito feliz Porque teve bastante doação Num lugar teve mais que o outro Mas mesmo assim, nos dois lugares Teve bastante doação E eu realmente não esperava Então eu fiquei muito, muito feliz E a gente conseguiu arrecadar muita coisa Duas caixas cheias Além de várias sacolas E isso tudo foi só anunciando nas redes sociais E pedindo para a galera da minha cidade Ir lá e doar E eu fiquei muito, muito feliz Estamos chegando aqui na casa da criança Quer dizer, chegamos aqui, ó Ai, que fofinho Tudo decorado de Natal Com a campainha Oi, tudo bem? Ah, você tirou a semáfora Eu vou fazer algumas doações Tem uma caixa As coisas que a gente arrecadou Que jadão, viu? Feliz Natal para vocês aí Obrigada, você também E tudo de bom Obrigada Para a criança e para todo mundo Deus abençoe vocês Tchau Gente, eu preparei essa sacola Que eu falei para vocês ontem Que eu tinha bastante coisa Para dar para as famílias específicas E eu esqueci de fechar a porta Vai ficar assim São três irmãs e um irmão Essas três meninas vão estar na casa dela Fazendo unha, cabelo Ela fez tipo um mutirão de meninas Para ajudar a embelezar essas meninas Para levantar o astral E também para fazer alguma coisa diferente Para mostrar que elas têm com quem contar E é uma família muito humilde Então eu separei bastante coisa legal Cosmético, creme, perfume, maquiagem Separei também brinco, biju Estou indo lá entregar essas roupas Eu vou usar essa sacola para essa família Na casa da minha tia Que elas estão lá fazendo a unha, o cabelo E eu vou tentar mostrar tudo para vocês Oi, eu vim trazer um presente para vocês De Natal para vocês dividirem entre vocês Espero muito que sirva e que vocês gostem Não é nada demais, mas espero que ajude Como é o seu nome? Stephanie Stephanie Stephanie, sua linda Feliz Natal, que Deus te abençoe muito, tá? Tá, obrigada Ai, que linda E o seu nome? Kael Kael, que Deus te abençoe muito E o seu? Renata Renata, que Deus te abençoe linda Gente, feliz Natal mesmo Espero que vocês aproveitem e vocês vão Desde tudo um pouco Tem até bala, tá? Eu fiquei extremamente feliz de fazer esse vídeo E de tudo ter dado certo De tudo ter ido além das minhas expectativas Então eu quero agradecer a galera aqui da minha cidade Que foi lá nos pontos de doação Que foi lá na loja, que foi lá na cafeteria E doou e participou disso comigo E ajudou muita, muita gente Todas as roupas eu doei pra uma casa de adoção Que é uma casa que cuida só de garotos, de meninos Desde, assim, de criança até os seus 18 anos E se esses garotos não forem adotados Eles continuam a sua vida A partir dos 18 anos A casa não tem mais a guarda deles Fiquei muito, muito feliz Mesmo de poder doar E muito feliz com esse vídeo, de verdade Doe o que você tem Doe o que você pode Não precisa ser só roupa Não precisa ser só bens materiais Mas sim, muito, muito amor Muito carinho Muito sentimento Eu tenho certeza que isso muda E ajuda muito a vida de uma pessoa Então é isso, gente Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de votar em mim De doar a sua votação O link vai estar aqui embaixo Vai me ajudar muito mesmo Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau